Porque aqui é Hornet, rapaz! Bom dia, pessoal! Mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet. Estamos aqui no stand da GESCAP. Esse stand maravilhoso aqui com várias motos. Os melhores escapamentos estão aqui na GESCAP. E, é claro, não podia deixar de falar da famosa XJ6 do Renato Garcia, ao qual vocês mandam um bilhão de comentários por segundo, falando para eu andar com esta moto aqui, ao qual está turbinada, né? Com o escape full da GESCAP, toda emperequetada, o bagulho louco, moto cheia de ouro, cheia dos relógios aí, tudo, os bagulho louco, né? Então, esta é a moto do Renato Garcia, certo? Certo, tudo certo. Muito bom. Turbinada, muito bom. Excelente também. Aí está a pergunta. E agora, Fabinho da Hornet, será que essa XJ anda mais do que a sua? Será que a sua Hornet ainda continua sendo a primeira colocada perante a XJ6? Aí está lançada a pergunta no ar. Porém, eu sou humilde o suficiente de assumir que uma moto deste porte, com turbo, com certeza anda mais do que a Hornet, porque a entrega dela, segundo o meu auxiliar gordinho Vianna, ele me explicou que a entrega de potência da moto é muito maior, muito mais rápida, e com certeza, né, muito mais rápida do que a Hornet. E aí, infelizmente, terei que assumir aí que a XJ, essa daqui, única que eu conheço, anda mais do que a minha Hornet. Mesmo sem acelerar, eu já sei, né, perante todos os dados estatísticos, estratégicos, que esta moto aqui, infelizmente, anda mais do que a minha. Porém, porém, vou deixar um suspense no ar para vocês aí, que é o seguinte, tá? Para um bom entendedor, meia palavra basta. Só vou falar três coisas, três coisas. Viana Race, G-Scape e Hornet, malandro, muito mais forte. Só isso que eu falo para vocês. E aí, malandro, quando o Hornetão estiver pronto, quando eu estiver afiado, do jeito que eu quero e do jeito que eu estou pensando, aí, Renatão, nós volta a conversar. Por enquanto, está na minha frente. Depois, se estiver tudo certo, nós volta a conversar. E aí, eu vou querer acelerar com esse bagulho aqui, vamos ver o que vai dar. Vamos ver se vai dar, né, que eu relato lá de Londrina e tudo mais. Mas aí, quando a minha estiver pronta, com tudo que eu quero fazer, nós vamos colocar lado a lado e vamos ver o que vai rolar. Para uma vez por todas, desvendar esse mistério Hornet ou XJ. Beleza, rapaziada? Então é isso daí. Antes de finalizar o vídeo, eu gostaria aí de parabenizar o seu Mário da G-Scape, que fez o stand maravilhoso e nos permitiu fazer esse tipo de filmagem, tá? Além disso, tem outras motos turbo aí, rolando. Acho que é a ZX14 aqui, cê é louco. Isso daqui vai direto para o espaço, a hora que cê é ligar, acelerar, mano, não tem um bagulho até aqui embaixo, cê é louco. Então é isso, rapaziada, beleza? Se gostou desse vídeo, dessa polêmica, deixa o seu like. Não me deixe de seguir nas redes sociais. Fabinho Henrique Puccini é o Facebook. Fabinho da Hornet é o Instagram. Fabinho Underline Hornet é o Twitter. Além do meu site, www.fabinhodahornet.com. Lá você encontra minhas camisetas, chaveiros e todos os itens para a sua moto com preço, ó. Chuchu beleza. Beleza, rapaziada? Então é isso daí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. 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 Fui.